Buracos negros são os objetos mais misteriosos, estranhos e fascinantes do universo. Mas como são descobertos? Como se formam? O que ainda falta saber sobre eles? Espaço e tempo não se comportam da forma como conhecemos quando falamos em buracos negros. Por isso, eles são grandes laboratórios que nos ajudam a entender melhor os limites das leis da física. Estes objetos de gravidade colossal podem nascer a partir da morte de estrelas de alta massa. Quando as reações nucleares não conseguem contrabalançar o peso da gravidade no interior dessa estrela, é a gravidade que ganha o cabo de guerra. Assim, a estrela desaba sobre si mesma, se tornando um buraco negro. Nesse ponto, a compressão é tão grande que desmancha todos os átomos e partículas desta estrela, arrastando-os para dentro de uma superfície de gravidade gigantesca. Ou seja, a estrela se auto-engoliu. A imensa gravidade caracteriza os buracos negros, mas eles não são todos iguais. Os principais tipos de buracos negros são três tipos. E o que diferencia esses três tipos de buracos negros é a quantidade de matéria que existe dentro do coração das trevas do buraco negro. Na física, a gente fala que isso é a massa do buraco negro. Então, o primeiro tipo são buracos negros estelares, que possuem uma massa de entre 10 vezes a massa do Sol até, vamos lá, 60 vezes a massa do Sol. O segundo tipo são os buracos negros intermediários, que possuem massas da ordem de mil vezes a massa do Sol. E o terceiro tipo são os buracos negros supermassivos, que possuem uma massa maior do que um milhão de vezes a massa do Sol e chegando até dezenas de bilhões de vezes a massa do Sol. Buracos negros menores se distribuem pelas galáxias da mesma forma que as estrelas. Já os supermassivos costumam ficar no centro das galáxias. Eles podem ter sido até mesmo a semente em torno da qual essas galáxias se organizaram. Algumas pistas podem nos levar a suspeitar que um objeto no universo seja um buraco negro. Uma delas é a existência de um disco de matéria girando quase a velocidade da luz. A emissão de raios-x, extremamente energéticos, também pode indicar a presença de um buraco negro. E se você ver um objeto emitindo jatos extremamente finos de plasma em direções opostas, provavelmente estará olhando para um buraco negro. Buracos negros são escuros e o fundo do céu também é. Por isso, encontrar essas pistas não é uma tarefa simples. Nós podemos observar eles fazendo um trabalho de detetive cósmico, onde nós tentamos observar as pegadas astrofísicas dos buracos negros. Eles são escuros, eles são, na prática, invisíveis, mas nós vemos as pegadas astrofísicas que eles deixam. E as pegadas astrofísicas é o efeito gravitacional deles ao seu redor. A maneira como, com a sua imensa gravidade, eles bagunçam o gás e a estrela aos seus redores. O uso de telescópios de raios-x e raios-gama fornece um mapa de onde estão as regiões mais energéticas do universo. O estudo de ondas gravitacionais também ajuda a encontrá-los. Elas são definidas como perturbações no espaço-tempo, que podem ser causadas pela fusão entre buracos negros. Em abril de 2019, vimos a imagem de um buraco negro supermassivo pela primeira vez na história. Ele fica na galáxia Messier 87 e tem a massa de mais de 6 bilhões de vezes a do nosso Sol. Seu horizonte de eventos, ou a borda visível, tem um raio de cerca de 3 vezes a distância entre o nosso Sol e Plutão. Apesar de seu tamanho, esse buraco negro está a cerca de 54 milhões de anos-luz da Terra. Longe demais para explorarmos seus detalhes. Como não existe um instrumento com tamanho poder de resolução, foi preciso combinar oito telescópios de rádio espalhados pelo mundo, que funcionaram como um único telescópio do tamanho da Terra. Nesse buraco negro no centro da galáxia M87 tem um gigantesco disco de gás que está alimentando esse buraco negro. Eu vejo como se fosse um grande oceano de fogo ao redor desse buraco negro, desse coração das trevas. E os raios de luz que estão saindo desse oceano de fogo, muitos deles estão sendo sugados pelo buraco negro. Então, alguns dos raios de luz escapam desse disco de gás brilhando como um oceano de fogo e chegam nos telescópios aqui na Terra. Mas muitos deles são sugados pelo buraco negro e esses raios de luz que são sugados deixam uma sombra. Então, essa mancha negra, que são os raios de luz que foram sugados pelo buraco negro, foram observados pelo Event Horizon Telescope, que é esse megatelescópio virtual. Ainda há muito a se descobrir. Um dos caminhos para se entender melhor sobre buracos negros é buscar suas origens, que podem ter início na explosão de supernovas. O que se espera descobrir, o que o futuro nos guarda a respeito dos buracos negros, e o que me deixa muito empolgado na pesquisa em astrofísica, é que nós queremos entender como é que os buracos negros afetam a vida das galáxias que eles habitam. Então, um telescópio como o GMT, o Telescópio Gigante Magalhães, ele vai nos ajudar com essas incríveis observações, que não são possíveis agora, a entender essa relação simbiótica desses buracos negros supermassivos, como é que eles afetam a vida das galáxias, como é que eles regulam o nascimento das estrelas nas galáxias. Tudo isso eu espero que o Telescópio GMT nos ensine. A ciência nos permite explorar realidades muito diferentes da que estamos acostumados no nosso cotidiano. Os buracos negros são tão exóticos que até Einstein duvidava da existência deles. Levamos um século para confirmar as previsões matemáticas sobre esses objetos através de imagens diretas. Será que no cosmos existem objetos ainda mais exóticos que buracos negros? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto